Por que essa festa toda, hein? Será que é pra mim? Acho que não, Juninho. Você já fez aniversário não tem muito tempo, viu? E eu posso aproveitar e fazer meu outro aniversário. Daqui a pouco eu vou pedir um presente pra minha mãe e pra vó azul. Tá certo, Juninho, tá certo. Você sabe que ele me deu uma boa ideia? Eu também vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer aniversário toda semana. Assim, toda semana eu ganho um presente da soinha. Eu falei primeiro, tá? Eu falei segundo. E quem fala por último, fala melhor. Mas eu sou criança. Eu tenho muito mais aniversário pra fazer. Juninho, a festa do casamento tá te adorando com o professor Antunes, esqueceu? Ué, mas vocês não queriam que ninguém soubesse por que a festa. É que antes era segredo, agora não é mais, entendeu? E que segredo é esse aí que todo mundo sabe? Ai, Juninho, Juninho, gente grande é si mesmo, cara. Desencana. Às vezes nem eu entendo. Só curte a festa e não pergunta mais nada, tá? Posso só fazer mais uma perguntinha? Nossa, gente! Caramelo, caramelo! Você está de parabéns, minha amiga. É, minha filha? Até que enfim eu desencalhei, hein? E eu que pensava que o destino da minha canoa era ir direto pro fundo do rio. Não, não fale isso pra Antunes, senão ele vai pensar que embarcou numa canoa furada. Mas eu tô realmente muito feliz. Ao contrário do que uns e outros estavam querendo, né? Você está falando da Mirtes? Você é que tá colocando palavras na minha boca. Coitado! Amigo, senhora Carmen, bem-vindo aí. Ah, dona Carmen, muito obrigada pela sua presença. Nós já estamos de saída. Mas eu queria lhe dizer uma coisa. Eu espero que este casamento lhe traga muito juízo. Vamos ver se de agora em diante você será menos infantil. Eu já não tenho nem mais idade. Não, você sabe muito bem que isso não tem nada a ver com idade. Respeite minha vivência. E ouça meus conselhos e você será muito feliz com isso. Esses cabelos grisalos são verdadeiros e não são pintados. Cada fio desse cabelo é uma experiência de vida. Thelma, eu posso te dar um abraço? Eu desejo toda a felicidade do mundo para você e para o Antônio. Puxa, minha vizinha. Pensar que era com você que ele podia estar casando, né? É, a sortuda foi você, né, Thelma? Senhor, amor de Deus, querida, acredite em mim. Vocês são dois amigos que eu prezo muito e que eu não gostaria de perder. Você tem que se convencer, Thelma, que o Antônio é um bom e leal. E que ele só quer saber de você e de mais ninguém. É, eu sei, mas é que se a gente der moleza... Thelminha? Eu acho melhor se desculpar com os amigos, subir e arrumar a nossa bagagem. Bagagem? É, da nossa lua de mel, ué. Uai, mas que raio de lua de mel é essa? Eu fiz reserva no hotelzinho delicioso no Alto da Sela. Para a gente aproveitar melhor a nossa primeira semana de casados. Ah, Antunes, eu fico realmente muito contente com a tua delicadeza, mas eu tenho os meus compromissos aqui, eu não posso abandonar o posto. Pode sim, senhora. Aliás, tem todo o direito. Eu já combinei tudinho com o professor Antunes, e quem vai tomar conta do posto, sou eu. Gente, eu não sei nem se eu mereço. Como é que eu posso agradecer? Eu vou pensar num jeitinho bem gostoso. Pois então, é pra já. O que é que dói você, Zeca? Eu conheço essa cara com a sobrancelha levantada. Tá preocupado, né? É. É coisa de vampiro? É. Você já ouviu falar do radar dos morcegos? Claro. Eles são cegos, mas sentem a presença das coisas. Por isso eles desviam e não batem em nada. Você também tem isso? Mais ou menos. Nós, vampiros, não somos cegos, mas sentimos as coisas. Esse meu oitavo sentido de morcego tá me avisando que alguma coisa muito grave vai acontecer. E eu tenho de me preparar.